Esse é mais um vídeo da série Oliver Reacts, eu vou reagir ninguém mais ninguém menos que um outro sócio do canal aqui, o Gabriel Henrique cantando Ain't Nobody da Chacacã. E olha só, foi uma indicação, uma sugestão de um inscrito no canal, então se você tiver sugestão pode deixar nos comentários porque você sabe quem manda aqui são vocês. Então roda a vinheta! Oi, eu sou Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada, se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve aí agora e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana. E já senta o dedão no like, isso ajuda muito o canal a crescer e a produzir ainda mais conteúdos legais para você. Não dói, não machuca, então vai lá, senta o dedão aí. Então bora ouvir esse cantor da pesada, Gabriel Henrique, cantando Ain't Nobody da Chacacã. Ain't nobody loves me better Makes me happy Makes me feel this way Caramba, o Gabriel já começou aqui com Si bemol 4, um mix de segunda passagem nesse Ain't Nobody, arrebentando tudo, né? Já de cara e esse melisma lindo no final desse trecho. Caramba, hein? Tô de cara e se já começou desse jeito, o que que ele vai aprontar aí pra frente, hein? Antes que eu me esqueça, sempre tem um presente pra você nos vídeos aqui. Eu vou deixar no primeiro link da descrição e também fixado no primeiro comentário. Terminou o react? Clica aí pra você resgatar o seu presente. Ain't nobody loves me better Poxa, que coisa linda, né? O Gabriel me vai aqui num Mi bemol 3 e depois canta um Sol sustenido 4 com essa voz de cabeça, né? E desce lindão com um melisma maravilhoso. E o mais legal é essa variação de intensidade, né? A dinâmica na voz, né? Poxa, Gabriel, você arrebenta, hein? Que legal, né? Aqui a música começa a ganhar um pouco mais de movimento. Não sei se vocês perceberam. No início, parece que o Gabriel atrasou um pouquinho ali na subdivisão rítmica da melodia, né? Mas rapidinho ele foi se ajeitando. Não sei se é por causa das palavras, né? Do idioma, que ele meio que se embananou em algumas pronúncias em algum momento ali. Ou pelo menos estava tentando deixar cravado e atrasou um pouco essa rítmica, né? Mas nada que comprometeu a qualidade do que ele vem cantando. Mas nada que comprometeu a qualidade do que ele vem cantando. Nesse trecho aconteceu a mesma coisa. Parece que está um pouquinho travado em relação às sílabas, né? Mas está tudo certo. Nada que comprometa a canção. Mas com o ouvido mais apurado, parece que ele está meio que patinando em cima das palavras, né? Então a rítmica fica um pouquinho comprometida. Falta um pouquinho mais de balanço nas sílabas, né? Mas como eu disse, nada que comprometa, né? Já tecnicamente ele mandando muito, muito, muito bem. Vamos seguir. Aqui no refrão, o Gabriel bem mais à vontade com a letra, arrebentando com esses melismas, chegando nessas notas que são agudas, né? Deixa eu ver qual a nota mais aguda. Que é o Cb4, mix de segunda passagem. Para ele, tranquilo, né? Ele está dando de braçada aí. Tecnicamente perfeito e bem à vontade nesse refrão, com as palavras, né? Impecado nesse trecho. I find nights have to come, to bring you to me. Can't believe I'm the one, I want so lonely. Feel like I'm a between, I need this dream to be. I need this dream to be real, I'm a between, yeah. Make my wish of the star, hope this night will last forever. Ain't nobody. Love me better. Make me happy. Make me feel this way. Ain't nobody. Love me better than you. Ain't nobody. Nothing better. Aqui ele está nadando de braçada, né? Está bem mais à vontade com as palavras, né? Essa estrofe está muito mais ritmada, né? E aí chegou no refrão, arrebentou. E mandando ver nos melismas, né? Essa variação de dinâmica dentro dos melismas, né? Muito, muito, muito bem. Vamos seguir. Que legal, né? Nesse trecho da música a dinâmica cai um pouquinho mais baixinha e ele vai acompanhando essa dinâmica, vai crescendo na dinâmica e o que mais me chamou a atenção são esses movimentos que ele faz com a mão junto com os desenhos melódicos que ele faz no final da frase, né? Os melismas, as apajaturas, ele vai fazendo com a mão e vai desenhando isso no ar, né? A Mariah Carey faz bastante, tem bastante cantor gospel, pop, R&B que usam esse desenho melódico com a mão, né? Algo visual para ajudar na melodia. Queria saber, você que gosta de cantar, faz isso também com a mão para tentar desenhar essa melodia assim com a mão? Dá um visual, né? Dá uma imagem para essa melodia externa para te ajudar? Deixa aqui que eu quero saber. A Mariah Carey faz bastante, né? A Mariah Carey faz muitorakto Caraca, nesse trecho o Gabriel abriu a caixa de ferramenta mesmo, né? Me cantou aqui um si bemol 5 e me fez um whistle que não podia faltar, né? Marca registrada do Gabriel Henrique aqui no Fá sustenido 6. Caraca, esse animal mesmo, hein? Vamos seguir. Nesse trecho o Gabriel mandou muito bem, preenchendo aqui os espaços com as melodias, cantando um lá bemol 5. Lindo, impecável, com essa voz de cabeça limpa, né? Maravilhoso, Gabriel. Você manda muito bem. E aí, o que você achou do Gabriel Henrique? Mandou bem, não mandou bem nessa canção especificamente? Deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de novos reacts, deixa aí nos comentários também que vai ser o maior prazer reagir esse artista que você tanto gosta. A gente se vê. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho